Bom, já acordei, vou arrumar essa parte de fora do terreiro, vou ajeitar, do quintal né, vou ajeitar e vocês vão ficar comigo hoje, porque eu vou tirar os lixinhos que dá no meio das prontas porque de vez em quando eu faço, olha a cana do brejo minha como é que tá linda, olha só esses dias que choveu, gente, olha, cana do brejo que chama nós chamamos aqui de cana de macaco, só que vocês aí do outro estado, outro lugar assim vocês chamam de cana do brejo, é linda, não é? aí, essa cadeira aqui é uma cadeira que eu deixo pro lado de fora mesmo pra ajeitar as coisas, tá? vou fazendo as coisas junto com vocês, meu amor olha essa como é que tá bonita só que eu não vou tirar tudo do lugar não, só vou varrer onde que tá sujo que aquele dia eu tirei, lembra? Aquele dia que eu tirei, botei tudo na porta da sala pra vocês naquele dia eles sentiram, tadinha eu tirei, aí queimou umas folhinhas, elas não gostou não de sair do lugar dessa como essa aqui é uma planta sem vergonha, ela dá de qualquer jeito eu vou botar ela enfeitar a porta da sala, tá? vou botar ela enfeitar, olha que linda que ela vai ficar cada dia eu vou enfeitando mais um pouco eu botei esse pano aqui secar porque esse pano tá com cheiro de moiado por causa que eu peguei esse pano, aí não secou direito, botei na corda lá atrás aí fica com cheiro, né? isso aqui eu não vou tirar não gente tem uma planta aqui que ela tá crescendo tanto que eu não sei como é que eu faço olha essa aqui gente, como é que deu a flor olha aqui, olha olha essa olha de vez em quando você tem que vir tem que dar uma atenção nelas tem que dar uma atenção olha que coisa linda olha isso é planta de jardim mas aí eu tatei de botar aí em chão mas eu cacei, botei no vaso, ela ficou linda assim, ó de vez em quando flore agora queria mostrar em vocês aquela planta que eu falei com vocês que meu marido gronhou do amigo dele que boca na galinha que vocês me falaram como daquele dia pra hoje, como é que ela mudou? ó como é que ela mudou? como é que ela deu bruto? olha que linda, gente eu tô falando pra vocês que gostam de se distrair né, que fica às vezes oprimido o cocô mexe nas plantinhas aqui isso aí te renova mexe com elas elas a impressão que eu tenho que elas têm um um poder de renovar a gente renovar nossas forças eu sinto assim lembra o dia que eu tirei daqui que eu falei com vocês? olha aqui como é que ela magoou olha como é que ela magoou olha olha aqui, meus amor aquele dia um instantinho que vocês viram eu tirar daqui e botar na porta da sala pra vocês verem elas não gostam elas não gostam de ser incomodadas não gostam você tem que pegar você tem que cuidar delas e deixar elas no habitat dela junto com as outras sabe? assim que elas gostam assim que elas gostam tinha uma plantinha também que eu tinha botado pra cá ela foi ficando bonita eu tô mexendo nas plantas porque vocês adoram toda vez que eu mexo nas plantas vocês ficam tanto felizes mandando mensagem pra mim que gostou de eu mexer nas plantas que adorou vocês é tão tão bom que vocês gostam de ver eu mexendo com as plantinhas aí eu mexo pra agradar vocês também e agradar as plantinhas que elas adoram, né? eu não posso arrancar um matinho daqui meninas minhas filhas eu não posso arrancar um matinho que se eu arrancar um matinho as galinhas ficam avuraçadas lá tudo querendo elas sabem olha lá mostra a Neis, Paty como é que elas ficam bobas? mostra a Neis não posso fazer nada que elas ficam tudo avuraçadas querendo querendo as coisas fica tudo assim olha aqui esses dias essa aqui tava feinha olha como é que ela tá linda ela tava feinha ela tava só no caulozinho eu mostrei elas pra vocês também da outra vez aí eu escondi ela pra lá como é que ela ergueu como é que ela ficou bem tem que deixar elas quietinhas dar uma limpezinha mas não não mexer muito não gosta não tem que tirar uma esse hortelão vai ter que renovar daqui a pouco quero mostrar outra coisa pra vocês, meus amor ó a muda de rosa a muda de rosa que a minha vizinha me deu ó ó já tá pegando tá vendo? já tá começando a pegar ó começando a pegar eu gosto de destapar assim que eu gosto de tirar o lixinho lixinho isso aqui eu não sou boba não porque o medo dá mais de achar bicho é bicho que morde aí eu pego o óleo eu vou pegar a vassoura velha aqui pra poder é vassoura de terreiro, tá? a vassoura é vassoura de terreiro não é vassoura covarro dentro de casa não tá, meus amores? eu faço aqui não sei se é bicho que tem a luz no pote então eu não sou boba eu não sou boba eu faço assim, ó às vezes as crianças vêm brincar no quintal e às vezes eles jogam as coisas do alto assim, o vento traz lixo pra acumular atrás das latas aí eu não gosto disso gosto de vez em quando fazer isso aqui tirar de vez em quando eu faço isso aí eu tiro os lixinhos de garfo só que daqui uns dias eu vou tirar daqui eu vou passar esse hortelã porque aqui tem muita terra vou passar esse hortelã pra outra coisa e vou tirar essa máquina daqui que vai ficando mais bonito vai abrindo mais quintal depois que eu conheci vocês, meus amores a minha casa melhorou muito pode ver que minha casa agora tá viu? cada vez que eu vou fazendo vocês vão me dando ideia vão me dando amor me dando coisa eu vou fazendo tá muito bonito agora, viu? aí eu vou pegar tira esses lixos todos tira esses lixos quando eu vejo que tem alguma coisa errada na planta gente, assim igual eu tô vendo que tem uma folhinha outra que tá sendo comido já vi achei a largata achei a largata a largatona aqui, ó aqui a largatona aqui, ó quando você ver que tá comendo que tá comendo olha aqui que largatona deixa eu tirar pra vocês verem, meus amor quer ver? eu vou tirar ah, ela tá querendo morrer peraí quando você ver você tem que pegar e tirar eu tô vendo que a hortelã tá ficando picadinha olha aqui ah, meu Deus peraí que eu vou tirar pra vocês verem tá largata aqui, ó ela quer comer olha ela aqui, ó aqui aí ela quer comer as plantas quando você ver que a sua plantinha tá assim tá ficando brocada você procura que é largata uma largata eu não sei agora se é uma eu achei uma eu achei aqui cocô de lagarto largato, largato, lagarto, largato essas bichinhas que comem as plantas aí eu tirei achei uma grandona eu não sei se é só ela que tá comendo essa planta, não tem mais? ali, ó essa ali tá viva cadê? cadê? preta, ela é preta cadê? essa? ali, ó aonde? bota o pauzinho aí na terra não, na terra aí, ó ah, achei outra olha aqui achei outra vocês ficam ligados porque elas comem mesmo as plantas elas vivem pra comer as plantinhas tem outra aí peraí tem outra tá vendo, meus amor? vocês tem que pegar e tirar você vê que tá comendo as plantinhas você vai atrás dela olha aí olha aí olha a outra aqui, ó aí aí olha a largata aí, ó ela come ela acaba com as plantas tudo meu filho então, você tem que pegar você tem que você tem que vir sabe o que eu vou fazer? eu vou pegar a luva porque eu tenho só tem um relevo esse negócio peraí aí, meus amor eu fui lá pegar a luva porque eu já peguei duas duas largatas quando tá assim você tem que renovar a planta meus amor renovar a gente vai aprendendo a gente vai descobrindo assim como que cuidar dos bichinhos como que cuidar dos bichinhos então, eu vou renovar essa planta aliás, eu não posso renová-la agora porque ela tá começando da florzinha então, eu não posso fazer muita coisa mas eu vou tirar ali é a lagarta já tem lagarta? ali, ó tem mais? tá esticado ali no canto, ó ih, gente tem mais tem mais, meus filhos nossa mãe tem mais olha aqui olha o tamanho disso aqui, gente olha aqui por isso que eu tô falando com aquela largatona olha aqui olha aqui por isso que eu falo com vocês, meus amor tem que vigiar tem que vigiar as plantinhas você planta quando você vê que tá começando a puir a folhinha você vai atrás pra ver o que que é porque com certeza, meus amor é um bicho é uma largata que só aqui tinha três como é que a planta resiste isso? três largatona é uma daquele tamanho sendo alimentado sendo alimentado pelas plantas então, meus amores a gente faz assim mas isso aqui, gente isso daqui mexer com as plantinhas você cuidar delas cuidar dos bichinhos cuidar das plantinhas isso faz muito bem, tá? muito bem mesmo olha aqui ela se mexendo cadê? aí, aí, gente aí, andando aí, ó só que eu vou fazer o seguinte, meus amores eu vou botar pro chão tá? e vou matar vou matar porque eu não posso deixar não posso deixar essas coisas esses bichos com essas plantas não já matei essas aqui não comem planta mais nessas aqui não comem mais as plantas agora eu vou ver se tem mais não vamos levar a lença ali não pode deixar, não pode deixar, não que acaba com as plantinhas então vamos ver se tem mais eu não vou arrancar mais folhinha que não sabe por quê? eu vou deixar vingar vou deixar vingar tá? vou ver se tem mais largado vou deixar vingar e depois eu vou renovar ela porque agora ela começou da florzinha se ela começou da florzinha não é bom você ficar ficar coisando, mudando não pode mudar ela não ela tá no no tempo de florir tá? viu como é que ela já picou isso aqui tudo? vocês viram? eu já matei eu já matei essas três de largato agora eu vou fazer assim vou fazer assim quer ver? ó tô tirando assim esse bichinho vou querer dar uma renovada nos hortelãs porque eu tô vendo um negócio nesse hortelão tá tudo assim pinicado tá? tudo pinicado só gente que eu vou ter que arrumar uma lata primeiro uma lata primeiro porque de repente é, porque aqui deve ter largada aqui deve ter largada também vamos ver se tem largada com certeza tem largada gente porque você conhece que tem a largada quer ver? ó vou tirar um pedaço aqui pra vocês verem vocês conhecem que tem a largada? que a largada já faz o cocô no meio ó ela já faz o cocô no meio da planta então você sabe que tem porque eu dou pra as galinhas você sabe que tem então você tem que fazer uma esterição você tem que ir ajeitando sabe? é tirando os bichinhos que der pra você tirar porque às vezes achei a largada achei gente achei vem cá ver ali olha o tamanho disso olha o tamanho disso viu gente viu não estou falando com vocês não estou falando olha aí olha ali parece até uma minhoca só que eu vou eu já sei o que eu vou fazer eu vou dar elas pra galinha comer é mais fácil do que eu espremer elas as galinhas adoram vou sair de largada eu já sei o que eu vou fazer eu vou tirar uma muda vocês vão fazer sempre assim pra acabar com as largadas eu vou tirar uma muda de hortelã vou recuperar tá? vou recuperar e vou pegar e vou acabar com isso pra ela poder sabe o que? pra ela poder pra acabar com as largadas e renova o hortelã porque na verdade eu não uso tanto hortelã todo dia então eu vou pegar eu vou tirar vou separar uma muda aí eu vejo direitinho se não tem largada renova bota isso aqui pras galinhas isso aqui é muda ó renova muda renova tudo vou renovar a plantação do do desse aqui tudo pra nós ela vai ficar bonita de novo tá? só que quando tem praga assim às vezes você não tem o remédio pra você botar né? às vezes você vai botar um remédio também depois você vai pegar já esquece que você botou o remédio você come o negócio não fica bom pra gente né? ó gente ó eu tenho pra falar pra minhas amigas que tão ligando pra mim tão falando sabe o que? falando que tá bem que tá bem eu tô amando tá? Deus abençoe cada vez mais e vai fazendo essas coisinhas que eu tô fazendo aqui pra dar exemplo pra vocês também né? a gente já tem que cuidar das plantas mesmo então já é uma coisinha que você pode fazer pra seu bem tá meu amor? gente que fica estrofiado não ai eu tô estrofiado Rubio tô tô passando mal tô tô desanimada que tem muita gente muita amiga minha que liga pra mim que tá desanimada que tá se sentindo estrofiado e quando vê o vídeo adora começa a trabalhar então minha filha você mete bronca tá? além de eu dar a motivação pra vocês fazer ainda peço muito adeus todo dia por vocês tá meus amor? aí nós vamos renovar a plantação porcelã pensando minhas amigas que eu vou pegar e vou acabar com esse com esse troço aqui ó pra acabar com esse troço feio daqui tá? pra ficar bem bonita ficar bem bonita a nossa casa minha casa é de vocês também porque vocês têm vocês têm sido tão boas pra mim quem me deu tanta coisa já pra me arrumar minha casa então minha casa é minha e de vocês também tá meus amor? e vão continuar arrumando vão continuar ajeitando e todo dia vocês vão ver eu sempre mexendo numa planta mexendo em outra coisa tá meus amor? vocês é muito quero que vocês saibam que vocês é muito importante na minha vida tá? assim como eu sei também que eu sou importante na vida de vocês tá? então gente pra não eu vou acabando de cuidar aqui vocês já viram o que eu tô fazendo a próxima vez tomara que eu já arrumo um lugar pra essa terra aqui pra fazer o canteiro pra poder tirar esse pedaço de tanquinho daqui tá? é que meu marido arrumou esse tanque aí na coisa aí botou terra pra plantar essas coisas mas eu vou tirar que vai ficando feio tá? amor eu quero falar pra vocês pra vocês curtirem a página do canal Clarear no 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 facebook no facebook e pra vocês seguirem no instagram instagram canal clarear canal clarear pra vocês curtirem tá meus amores pra vocês verem aí tá? vocês já sabem e eu tô mandando um beijo pro grupo no face tá? receitas do doce e adorável dona rúbia tá? tá? ah é é receita da doce e adorável dona rúbia tá meu amor e quero mandar um beijão no coração pra santa cavocante pra filha pátia e o neto pedro de portaleza um beijão pra sol santos e a netinha saras de dois aninhos ó beijo meus amor e um beijo pra Adriana e a mãe Cristina um beijo pra Mateus Adriele e Pedro Henrique um beijo pra Maria Luisa de Araraquara e a mãe Nani Roco Nani beijo e um beijo pra Alexandra Silva do Japão um beijo pra Meire e toda a família Lacerda um beijão pra Rosângela Estela do Rio Claro um beijão pra Maria de Jesus Lohana e Sara Vitória ó beijo um beijo pra Núbia Cristina e sua filha Ana Beatriz a Ana Beatriz Cristina fala que te ama muito tá meu amor é um beijo pra Mila o esposo Márcio e filho Samuel e Maria Helena e a irmã Rebeca um beijo pra Ana Karine um beijo pra Keile de Duque de Caxias um beijo pra Thaís do Rio de Janeiro 25 anos um beijo um beijo pra Jusineide Dionne Lins e David um beijo pra Raiane pro esposo Danilo e os gêmeos Miguel e Gabriela e sogra Maris um beijo pra Charly Mar beijão pra Dona Marisa Magre um beijo pra Stephanie Siqueira e a mãe Vera Lúcia um beijão também pra Edu e o irmão Leno e um beijo pra Maria Daniele pra Jaque Gilmar e da Guimar Campos ó beijo pra vocês Deus abençoa tudo de bom pra vocês meus amor e outra coisa que eu quero falar eu quero já agradecer a Andréia tá que mandou um presente pra mim Andréia eu já fui já comprei um chuveiro pra mim vou fazer o exame de vista hoje e depois te falo o restante tá meu amor beijo fiquem com Deus eu amo vocês meus amor beijo